Olá amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe pra você a faca pra corte desta máscara aqui ó em neoprene, a gente vai gravar o teste aqui ó olha o resultado de corte perfeito é uma lâmina especial que a gente desenvolveu aqui pro corte de neoprene, tecido e TNT a gente vai gravar o teste aqui na máquina e vocês vão ver o resultado se você gostou do vídeo não esquece de curtir, compartilhar e seguir a gente no nosso canal do Youtube página do Facebook, Instagram, entra lá no nosso site também que a gente sempre tem novidades, todos os dias e se você precisar fazer o corte das suas máscaras, você também pode vir aqui na empresa e fazer o corte olha só, de 4 camadas olha que bacana, olha que legal o resultado deixe seu comentário, deixe aquela curtida que a gente vai ter o prazer aí de responder, manda o orçamento no atendimento whatsapp e aí e aí e aí